Música Jorginho Mendoza próximos a bola Mendoza colocou no traversão Na sobra do Um gol máximo E vai O primeiro no Palmeiras do Morumbi Uma delança o gol do Palmeiras Depois a bola tem ido a trave Trinta e seis no primeiro tempo Dois para o São Paulo Um para o Palmeiras do Morumbi Está dividida com o Paulo Melhor Paulo Agora deu o Palmeiras Edmar no contra-ataque Linda bola para Edu Atenção bateu o Edu e gol Um golaço na raça Com o Edu Ele fez tudo certinho Edmar um lançamento precioso Edu bateu certo na bola E foi comemorar com a torcida do Palmeiras Júnior deu na medida para Edu Que entrou na área E numa justa homenagem ao técnico Carabina Fuzilou o gol de Carlos Palmeiras 2 a 0 Ele viu Mendonça e Vitor Renato De um lado do outro Edu se intrometeu Bola jogada para o Toninho Carlos Bobiola Atenção Edu 1 a 0 Palmeiras 17 minutos 48 segundos O tempo de jogo Beada que bobeada Edu Quitou Tocou com categoria Primeiras 1 a 0 No Pacaibo Edu Edu fechou a goleada Com uma bonita jogada individual Final Palmeiras 4 Ferroviária 0 Bandeira prefere a direita com Edu Prende aí o meia Tocou bonito Gol 42 segundo tempo Lindo gol de Edu Viu Zé Carlos adiantado E ele tocou com um veneno terrível Lá para o canto direito alto A bola dormiu macia, macia Na rede de Zé Carlos Palmeiras 2 a 0 Edu Avelado responde procurando o Edu Tranquilo Fonseca perdeu Edu Direto para o gol Na parte do Edu 2 para o Palmeiras 0 para o Noroeste Da entrada da área Ele tinha O Gaúcho Preferiu bater direto O Hélio se esticou Toda bola bateu no poste Entrou Vesta da torcida Palmeirense no Parque Antártico É para o cara se aposentar Para qualquer um de nós ficar Viajar pelo mundo Viu É tanta grana Mas é tanta grana Olha o Edu 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 Na dividida com o capitão Mete a canhota para o barbante Edu 45 e 15 1 a 0 Palmeiras O entendimento do ataque do Palmeiras Olha que roubada bonita de bola do André Gaúcho Boa oportunidade Vai Edu É para fazer Outra vez Edu Ele ganha do zagueiro E da entrada na área de esquerda Coloca no canto Acompanhe só Ele com a bola E golaço Um golaço Que merece repetição Para você Por outro ângulo Palmeiras 2 a 0 Edu Quando surge O alfim verde Imponente No gramado Em que a luta O aguarda Sabe bem No que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar E vencido em mostrar Que de fato é campeão Defesa Que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torcida que canta e vibra Defesa Que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nós Por nós Vão viver De inteiro E sabe Ser brasileiro Ostentando a sua Vibra E aí Tchau